Tá aqui. Tá... Madeiras... Você fica aqui... Você não, você não, você não. Você fica aqui... E é só isso. Que nível da oficina Q2... Que nível da oficina Q3... 3... 3 já tá bom. 3 já dá pra fazer. Tá, então daqui... Ah, 122... 122, não é mesmo? Tá... Vem pra cá, fala com o pescador e depois caminha até a cidade. Eu sei que o pescador tá do outro lado, mas eu acabei de ver... Ah... Joia, não sei das quantas... Flor que tal. Pra cá... Tá... Puxa... Tá... O que é isso? Tem alguma coisa nesta direção... Ah tá ali! E tem ferro também! E tem outra pedra! Eu acho que é uma pedra! Opa! 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 Onde está? Não. Tá. Volto, volto, volto. Vai ser o guardo. 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 O fantasma das calças perdidas retorna mais uma vez. E o que é que descobriu desta vez? Mas este rabisco é meu. Era apenas uma história. Eu não estava lá com os guardas espirituais nem quando o fim se aproximou. Tem certeza? Eu me lembro de rostos, guardas, irmãos e irmãs, minha segunda família. Eles fugiram, não é mesmo? Me deixaram para trás. Acho que não me importo com isto. Relembrar coisas que devem continuar esquecidas. Procurei por elas. Procurei sim. Mas era outro tempo. Um tempo perdido. Isso não é muito educado, mas quantos anos você tem mesmo? Sou tão velho que nem me lembro mais da minha idade. A vida humana pode ser eterna nesta ilha, mas as memórias humanas não são. Talvez seja o segredo da nossa sanidade. Espero que você também viva o bastante para esquecer. Onde você busca? Eu me lembro de rocha e ferro, formão e pá. Quem sabe nas minas. Minas de adamante? Ou talvez não. Procurei pista da queda dos guardas por trás nas minas de adamante. E depois volta para cá, que dúvida. Tá, onde estão as minas de adamante? Lá. Ah, então. Quanto arrumou a cidade. Aham. Esse mesmo. Aham. Jagerista. Ah, errei. Errei tudo. Ah, que bicho difícil. Volta aqui. Deixa eu pegar ele. Não quero o Guilta. Eu vou jogar tranquilo aqui. É, hoje não deve ter muita, porque tem um monte de gente jogando. Mas quando eu estava jogando durante a semana, onde eu olhava tinha cânimo. Não. Deixa a pedra. Ah, é difícil, né? Tá difícil, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Três coelhos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quebrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escatear. Agora tem espaço. Vamos lá. Falta uma só. Já li? Não. Uma pergunta na escuridão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 684 quilos? Meu Deus. Vamos lá. 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 Um... 21 E transforma em setinho 22 Falta o couro Um... Tá, eu digo que ela começa a ficar essas bovadas aí 86 e acabou Ah, não tá... Preciso... De... Essa cor, eu acho Couro, madeira e aço Preciso dar pra abrir isso aqui Preciso dar pra abrir isso aqui Abla de geodocultista Constituição e inteligência Tchau Tá, você fica aqui até eu pensar O que eu vou fazer? Fica aqui, você fica aqui Tá Tá Agora, agora, agora Armazém Tá, tá aqui os meus ferros E alguma coisa de aço Eu tô na estalagem Vai Vai Que queiran Tampinha Tira 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 Eu sou uma pessoa muito perdida, então, simplesmente faz isso. No meio desse monte de coisinha, a setinha amarela é mais fácil. Tem como fazer mais aço? Eu não tenho, muito sério. São joalheria. Tá, e agora, onde fica a oficina? Era pra cima, aqui do lado, aqui. Esse aqui é nível 2. Ah, eu achei que era nível 3. Ah, porcaria. Ah, eu acho que o 83 não vai dar nada de ferramenta. Deixa eu ver uma coisa. Ah, aqui. O problema do aço é só porque eu não tenho o fundente de areia. Onde é que fica o negócio das ventas? Ai, 80 a cada. Ai, foi mal. Não. Me nego. Vamos ver o que eu consigo fazer com o 80. Ai, 139. O que eu tenho? Aqui também tem... Ah, não. Aqui eu cantaria. 4. Tismo, oficina 3. Oficina 4. Vai. Acho que eu torrei todos meus fundentes de areia Fazendo os ouro Que eu queria passar dinheiro Tem uma quest aqui pra entregar Espere, deixe eu adivinhar Você não está aqui na ilha há muito tempo Areia Você esteve na praia E poeira Você passou por ruínas Talvez até Arcturus Eu mesmo teria ido lá se não fosse aquele regente detestável Eu não poderia ter feito isso, mas derrotei o regente É mesmo Então me fez um enorme favor Ah, claro O magistrado Clark Então ele entende as possibilidades do meu trabalho Muito bem Vai lá então Bon appétit E aí E aí E aí E aí Aqui Escondido atrás Ai, podia ser de ferro Ou não, não, pera aí que eu tô no negócio errado Aqui, não, certo Bem mais madeira refinada E bem mais Muito mais Engote de aço Tá, vamos ver Eu acho que a coisa que eu mais uso é a faca de esfolar Porque eu tô toda hora Bom, se bem que eu também uso um monte de foice Daria pra fazer 10 foices Ou 10 Facas Ficareta faz menos Ó Bom, se bem que eu tô aqui Tchau, tchau.